Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E hoje galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo de pendurados no canal E hoje eu tô aqui com o Havanha E aí galera, aqui é o Havanha E o mano Havanha, você sabe como funciona isso aqui? Você não sabe? É mais ou menos, mas é melhor, explica de novo Eu vou simplificar pra você então Havanha Em cima desses prédios japoneses tem objetivos No caso, o objetivo azul é o seu e o objetivo preto é o meu Tem dois de cada Dentro desses objetivos tem um Obsidian Qual é o nosso objetivo? Destruí-los Aí você deve estar perguntando Mas como que você vai lá buscar o negócio, mano? Como que a gente vai buscar? A gente aqui dentro tem esse 3D Manuvering Gear Que a gente vai equipar e colocar esses gases Sim, a gente vai colocar os gases e a gente vai conseguir voar E também aqui eu coloquei o mod de bosta, sim O mod de cocô, strume O mod de Havanha Ah, vai O mod do Havanha aqui Tipo, essa picareta eu não sei, não testei ela Não sei se ela é muito eficaz E a gente também tem Clover mod Como que a gente vai usar esse Clover? A gente vai simplesmente ter um tempinho pra gente abrir eles Depois desse tempo a gente já vai poder destruir um bagulho um do outro Entendeu, Havanha? Entendeu É bem simples Então o nosso objetivo é chegar lá Você já sabe usar o Manuveling Gear, né? Sim E uma pergunta Peraí Eu coloco na calça e aperto qual F, né? Mano, pode ser V, B Eu vou mudar aqui nos Contrôs porque eu gosto de usar no R, mano Eu acho mais fácil Então eu sempre coloco aqui no R e eu mudo isso aqui pro V Beleza E uma pergunta Esses gases acabam? Acaba, eles gastam Aperta F pra você ver Eu uso e aperta F Eles acabam Por isso que eu dei reserva, entendeu? Ah, entendeu Pegou todos os seus Clover? Peguei Então vamos, Havanha A gente vai ter cinco minutinhos para... Três minutinhos Vou diminuir Três minutinhos pra abrir esses Clovers Demorou? Eu tô abrindo já Ai, que danado Eu já tô abrindo aqui Com uma bota de cocô, tio Peraí, e uma pergunta Eu tenho que quebrar, tipo, todos os vidros ou só? Você tem que quebrar todos os vidros é obsidian É tudo, tipo Você tem que quebrar o objetivo todo Nossa, tá vindo armadura inteira de cocô pra mim, Havanha Você é louco, mano Caraca, eu tô fuga Ai, Creeper Ai, danado Nossa Senhora Velho, e tem que vir uma picareta de Dima, mano Se não vir, fedeu Ah, eu tô com a picareta de cocô Opa, Enderpearl é bom, hein Opa É, velho Pelo visto eu tô ferrado aqui, hein Nossa, tio Eu tô... Ai, uma espadinha Essa espadinha que eu vou pegar Porque eu posso precisar dela Beleza Eu tô tentando pegar as coisas aqui Ah, mano, só vem Creeper, velho É Você tá com azar, Havanhão Ai, Creeper Ai, danado Nossa, Creeper é muito chato, velho Picareta, cadê você? Ai, meu Deus É, tá... Ó, Havanhão, já foi um minuto Calma, filho Ué, não é calma Já foi um minuto Eu já tô... Já já eu tô indo pra porrada Você tá cronometrando, mano Lógico que eu tô Para, para Falta dois Eu só preciso do capacete Ai, Creeper, filha da mãe Nossa, velho Creeper é muito chato, tio Ele vai quebrar a armadura Ah, não sei se é bom Lógico que é Ah, é mais Creeper, velho Nossa, mano Creeper é muito chato Nossa Opa, mais Enderpearl Aí, Havanhão Falta um minuto Ah, a gente já tem picareta, né, mano Mas não sei se é Já, mas eu também não sei se é bom Então eu tô tentando atrás De diamante também, filho Então Opa Ai, Enderpearl Vai, Enderpearl Venha Mano, vem muito Creeper Nessa bosta aqui, tio Sim, mano Caraca, velho Eu preciso abrir muito Ah, vem muito Creeper Capacete de Diva Ai, que beleza Enderpearl Acho que eu já tenho Nossa, velho Vem muito Vem muito Creeper, mano Muito Creeper Olha isso O meu também veio pra caramba Tá vendo Creeper demais, mano Ai, capacete que eu queria Capacete de cocô Pronto Tô full cocô, Havanha Agora você tá ferrado, tio Ai, eu tenho calça de cocô Mas a calça eu não pode colocar Porque senão Ai, pô Ai, você perde mano Veringuear Ó, Havanha Falta, tá acabando Eu vou dar mais um minutinho então, Havanha Demorou? Pode ser, pode ser Vai, vai Mais uns minutinhos então Ai A Enderpearl Mano, o que eu quero é É uma espadinha de Dima, velho Também Ou espada de cocô, mano Uh, nossa Eu consegui Tem bagulho de ninja aqui Que merda é essa? Ninja? É, opa Consegui capacete de cocô É melhor de cocô? É Não sei, velho Eu nem sei, mano Não é, mano Ah, peguei uma espadinha aqui do mod, velho Só que não é tão bom, não Ai, meu Deus do céu Eu achava que o mod ia ser fortão, mano Não, é de outro mod Sai, Creeper Nossa, velho Que bosta Eu tô achando que eu vou usar capacete de Dima, mano É melhor que o coisa Tá tenso Que o cocô, mano Não, de Dima é melhor Vou usar o de Dima, tio Tô usando já Ó, espada de cocô Ai, Creeper explodiu Putz, Creeper Não para de vir Creeper, mano Caraca, velho É muito Creeper Nunca vi Tira a chuvinha Vai, tira o C aí, Ravanha Eu não É espada de Dima, moleque Sucesso Peguei espada de Dima, Ravanha Ah, pra mim não vem espada de Dima, velho Putz Enderpeel Ai, mas é Creeper Mano, eu não creio O Creeper tá explodindo tudo, meu, velho Preciso disso aqui Pega isso aqui Nossa, catei TNT, moleque Pra explodir seu bagulho, Ravanha Não, não pode usar TNT Claro que pode Enderpeel Velho, eu só tô morrendo Você não tá ligado Mano, eu nem morri ainda Tá acabando o tempo, hein, Ravanha Mais um minutinho Eu tô louco aqui abrindo o bagulho pra ver Dima não vem Vai, Ravanha Ai, meu Deus do céu Vai, velho Eu quero mais itens de Dima Vem calça de Dima Tudo de Dima Petróleo de cocô Ah, não Morri, velho Caraca, velho Tá complicada a situação aqui Mano, eu peguei TNT Ai, mano Só vem Creeper Coisa chata, cara Meu Deus do céu Mano, tá complicada aqui a situação em Ravanha Tá mesmo Meu Deus do céu, mano Não tá vindo nada Olha só Creeper Ai, ele explodiu ainda o negócio que eu queria Putz, grila Você já tá com espada de Dima? Quê? Você tá com espada de Dima? Tô com espada de Dima Tem uma coisa que eu posso Opa Petróleo de cocô Boa Vai, Ravanha Vai dar o tempo, hein Mais um minuto Vai, relaxa Vai, relaxa Ai, é Ai, capaceiro de Dima eu já tenho Que bosta Ai, Ravanha Deu um minuto Vai, hein Vem pro meio Vou contar até treino Vai poder começar já, tio Vem Espera aí Deixa eu pegar um petróleo Não, não, não Vou contar Ah, é a mesma coisa os dois Vai, Ravanha Vou contar, hein E se eu quiser abrir no meio do negócio? Você pode abrir, é Não, peraí Vou dar barra aqui então Porque eu tô sem vida já Vai, vai, vai Também vou Vai, vamos começar, hein Vai, tiozão Vai, Ravanha Três Espera aí, espera aí Espera aí Vai, Ravanha Três Dois Um E vai Ah, você já foi direto pro meu bagulho, velho Ai, caraca Você não vai me defender, não? Como é? Eu vou Tô quebrando já Ai, caraca Ah, mano Eu errei os negócios Eu errei a Ai, calma aí Eu vou colocar essa TNT aqui Coloca a TNT Cadê o bloco? Ai, que eu joguei meu bloco fora, velho Mano, peraí Peraí Meu negócio não tá funcionando Aperta N Que daí fica automático, Ravanha Ah, é verdade, N Mano, eu já tô quebrando o seu, Ravanha Não, assim não vale, ó Claro que vale Tá bugado aqui Mano, tá muito complicado, velho Tipo, não tem como eu subir Aqui tá bugado, Mycola Não vale não, Mycola Calma aí Deixa eu pegar isso aqui Eu coloco aqui Aí, agora tá de boa pra subir Pra mim tá bugado, tio Por quê, mano? Aperta V aí Eu tô ligado, Mycola Boa Tô quebrando já Ah, você tá quebrando já, né? Eu não Eu tô quebrando também Cadê você? Tô quebrando o seu Ué Eu vou quebrar primeiro o seu, fi Vai, bosta Eu já tô quase quebrando um Tô na obsidian já, tio Ah, mano Aonde que você tá? Também não sei Nem eu sei onde eu tô, mano Beleza, quebrei um já, hein Já foi um, Ravanha Cadê você? Ah, Mycola Assim não tem graça, velho Mano, você tá aqui, velho Não é possível Não tá aqui Ai, morri Caraca Ah, você já quebrou o meu negócio Já quebrei um Cadê você, Ravanha? Ah, eu tentei vir defender, mano Não deu Ah, você tá aí Eu vou te matar Porque o meu negócio tava bugado Filho, já tá embaixo de você aqui, Ravanha Desce aqui, Ravanha, seu merda É o quê? Olha, filha da mãe Vai, mano, Ravina Putz, grila Putz, grila Por que você tá quietinho? Toma Sai do meu lugar Ai, você tá muito... Caraca, velho Como que você tá tão forte assim? Eu tô normal Ai, meu Deus, onde você tá, velho? Ai, ele tá lá, velho Muito longe Eu tô sem bloco Putz, mano Ferrou Você tem arco? Ai, vai, 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 vai Que eu consigo chegar Mano, mano Toma Toma, morreu Bom, moleque Consegui defender Agora eu vou comer Ficar de boa defendendo aqui Eu vou abrir uns... Pô, vou tirar a chuva, mano Pode tirar, pode tirar Eu vou abrir uns negocinhos aqui, tio Tá, eu não consigo... Ah, só... Ah, mano Quando vem coisa boa O Creeper explode, velho Ah, esse Creeper, velho Tá muito chato Cadê você? Cadê você? Vou tentar me achar Que nem eu sei onde eu tô Creeper, que 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 é da man... Nossa, Creeper Cadê a espada de cocô? Quanto de dano que ela dá? Dez Ela dá muito mais dano Que a espada de diamante, velho É, ô? Caraca, é agora Qual? Qual a espada que é? A de cocô, do mod Ah, tá, velho Do mod da bosta Nem eu não consegui ela Acabei de conseguir a minha espada de cocô Sério? Onde você tá, Ravanha? Fala pra mim Eu vou ficar falando onde eu tô agora Vou ficar dando satisfação pra você, meu amigo Você tá no meu, filha da mãe, velho Tô indo aí, eu vou te caçar Eu vou Caça Ai, eu morri Filha da... Caça, caça que o seu já foi Ideia... Nossa, mano Só partir pro outro agora e quebrar o outro e ganhar Ah, eu vou destruir o seu, burro Eu tenho que ir logo lá, velho Antes que eu morra Ah, é... Aqui, vai, vai, vai Joga o Enderpeelzinho aqui, ó Opa, vai, 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 vai Ai, caraca, não vai acertar Que bosta Vai lá, Enderpeel Ai, morri Que lixo Putz, na hora que eu peguei você Meu Deus Eu vou ir te buscar, eu vou É o último objetivo seu, Ravanha É o último que... É, eu tô ligado O seu também é o último Toma Toma Matei Putz Meu Deus do céu, vai Agora tem que subir lá em cima Qual que é? Qual que é? Eu não sei qual que é É o azul seu, filho Não, eu tô ligado É que tem... Que é meio bugado Sai, sai, sai Ah, bugou, olha lá Bugou Como assim? O bagulho bugou, mano Matei bobo, moleque Vai, 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 vai Não, mas bugado não vale Claro, ué, mano Eu sei que bugou Lógico que não Eu só lancei o negócio e... E bugou sozinho Nossa, isso jogou na minha cara Tá... Meu Deus Cadê o C? Tá bugado, olha aí Cadê o C? Olha onde eu tô, aqui Onde você tá, velho? Filha da... Tá muito bugado, velho Caraca, mano Você é louco, mano Volta aqui, tio Ah... Ai, buguei Caraca, calma, calma Desce, desce, desce Mas como que eu vou subir lá de novo, velho? É, filho É complicado Meu Deus do céu Não tem como eu subir Tem sim, tem sim Ai, meu Deus do céu Como que eu vou subir aí, velho? Eu só não vou pro seu agora Porque eu sei que você tá aqui O seu tá inteirinho lá Oh... Ah lá Ai Viu? Ai, ó Como é bugado Ah Eu disse? Mano, eu não posso perder Eu tenho histórico de ganhos aqui Aí, meu Eu vou deixar sozinho aqui mesmo o seu negócio? Também tô no seu Tá com a metade quebrada Beleza, então, já Vamos ver quem quebra primeiro, então Vamos ver, então? Vamos ver Eu já tô na sua coisa aqui, tio Eu também tô No Obsidian Eu também, já tô quebrando Vai, Obsidian Vai, Obsidian Quebrei o Obsidian Só quebrar os bagulho Vai, vai, vai Quebrou o seu Caraca, calma Os vidros Vai Um, dois, três Vou ganhar Calma Último vidro Ai, eu caí GAY Eu caí bem no final, mano Caiu como? Nem eu sei como eu caí também, mano Quer ver? Acabou 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 Ah, eu ia pegar Game Mode Só pra mostrar o tanto Nossa, velho Faltou cinco vidros, mano Pra você, Rabanne Faltou muito pouco, mano Caraca, tio Corrazinho, mano Ó, faltou cinco vidros Nossa Se eu não caio, dava tempo Certeza que eu quebrei Tem que ver se eu quebrei todos, né, mano Vou ver Mas eu não quebrei Se eu não quebrei, eu já perco o negócio aqui Ah, quebrou sim Acho que quebrou Nossa, velho Olha aí, mano Vai falar pra você Essa espada Se eu não pega essa espada de cocô, mano Eu ia perder, velho Essa espada de cocô me salvou Ideia mesmo, Rabanne A picareta é boa também, mano Não, a picareta quebra bastante Ela é igual a de jim, eu acho Mas a espada Ela é muito mais forte Que a espada de diamante Você catou a espada de cocô E jogou fora, velho Não, eu não... Não deu pra me pegar Na hora que eu peguei um monte, tá ligado? Só que... Como é que fala? O que aconteceu? O creeper explodiu Explodiu Caraca, velho Não, mano Esses creeper Ó o caramba, velho Seu mancada Eu vou abrir o clover aqui Pra vocês verem O pessoal ver, velho É muito chato Se você abre, vem um monte de creeper Deve ser uns 10... Uns 20% de porcentagem De vir creeper, velho Porque vem muito Ó a equipe pra vocês verem, ó Tipo É só a gente abrindo aqui Já já vem, ó Ó, viu? Já veio um creeper já, ó O bagulho é muito chato, cara É chato mesmo? Caraca, eu tinha que pegar a TNT Mas aí sem querer, Rabanne Eu joguei os bagulho fora, mano Se eu pegasse aquela TNT Ai, nossa É muito creeper Vem que veio o tanto de creeper que vem Saiu É demais, tio É demais Cadê você? Deixa eu ver Dá TP É tudo que saiu aqui Nossa, quanto bicho Caraca Nossa senhora Viu? Meu Deus do céu Não dá, pessoal Esse clovers aqui é muito complicado Vem muito, tipo, bicho Muita coisa Muito creepers Pode estar da hora Mas pessoal, então esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se gostaram, já sabem Deixa seu like, demorou E se você quer que eu coloque, sei lá Algum mod que você curta pra caramba Ou que eu acrescente a Lucky Block Eu tava repensando O que você achava de um Lucky Block? Lucky Block ia ser massa Então, eu vou acrescentar um Lucky Block Eu acho aí E mandem mods que vocês queiram ver Por exemplo Mod que vocês gostem Mod Ah, esse mod aqui é top Mas usa ele Aí manda aí Que manda o nome aí Que eu vou pesquisar E vou ver se ele é útil Demorou? Então hoje eu usei o mod de cocô Vamos ver qual vai ser o próximo É isso aí, pessoal O canal do Ravain tá na descrição Se inscrevam lá também Porque é um canal muito louco, né Ravain? Fala aí Muito doido Muito doido Então é isso aí, pessoal Eu vou indo nessa Beijos e tchau Falou Tchau 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 Tchau